Hoje, hoje eu vou jogar Rainbow Frame, um jogo que falaram que era novo, eu já, gente eu não tenho nada disso, então vamos falar, ai, um jogo novo, não entendo gente, eu não entendo, tá, a primeira vez Tá, tá, cadê, mais que, favoritas, ah não, sim Gente, pera, deixa eu procurar, esse é o jogo que ficou mais famoso, eu quero saber, porque ele é um bicho azul com um olho, eu acho que é uma moção que tá no outro olho dele E gente, por que eu não, gente, vocês tão pedindo muito pra jogar, por que não dá pro ar, gente, não dá, gente, vocês falaram que era um jogo que é só baixar, esconder uma caixa E gente, eu tô jogando nesse jogo muitas vezes, eu tentei muitas vezes, mano E a história comecei o seguinte, o Azubabão foi criado em 1990, e no ano passado, as crianças gostavam muito deles, mas na hora, como é que eles foram gostar, lançou um parque de diversão Um parque de diversão E tô com Então eu vou te falar E aí eu vou Fazer Que todo mundo Acaça Tá na loja Tá na loja, vou comprar Caixa E aí O que aconteceu foi o seguinte, na história, então todo mundo, ele criou um plano para fazer, ele criou o Humanos Para personagens E você E essa teoria Será que é verdade? Então agora vamos falar do Gui Gui é uma cor, né? Né? É um O verde Ele é cego, mas Porque ele foi espremer Na cara Com esgoto E na hora que a gente foi Foi Como é que ele foi na cara Ele tive que usar São óculos escuros E ele virou Virou uma E na hora ele E várias crianças A começar A ficar neles Então Mas aí as crianças Aí as crianças Que agem Que tá Então vamos lá As crianças Que estavam lá Deixa eu não Falar Falando que Parece que é muito E aí E aí E aí E aí E assim E assim Aquele Comer Você Um bug Que Que ele tava Então O laranja Era muito rápido E era Com Comilão Então Então Tudo Que ele via Pela frente Ele Comia Ele Comia E na hora Que Que ele Tava Foi Quase Aí 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 O Mas O Édio Eles Não Aguentavam Mais Aquela Vida E Transformaram Ele No Édio Lembre-se Nunca Mais E O Luga E Sempre O Montar E O Gwyn Como é Que ele Conseguia Chegar Gar Não 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 E Cata Amanhã As Crianças Não Não Iam Não Aqui Ah Não Será que Eu repeti O lugar Vai ser Que não Não Aqui Um Có Có Aqui Onde Que eu Passei Mano Aqui Onde Que eu Passei Parecia Que eu Passei Tava Em um loop Aqui Um Teimado Aí Eu Não Fui Lá Embaixo Tá Não Pode Estar Mais Aqui Mano Não Tô Com Tava Tava tem um pedaço da bolinha? hum a bolinha será do 2 reais e o pedaço? cadê o outro pedaço? guarda a bolinha não, a bolinha será do 2 reais mas, mas cadê o outro pedaço? pode sair tá vendo? como é que é? dá pra jogar fora? mas eu fiz eu fiz que é pra brincar com o negócio não pra brincar com a bolinha é pra abrir o negócio não pra brincar não e os funcionários só ficavam ali e os funcionários só ficavam ali e aí 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 Parece que... Na verdade, isso daí era só é o fim de tato. Na verdade, era pra enganar as pessoas, se era amarelo ou fico. E lá, a gente não consegue ver uma tela com uma câmera espionando. O cara, a câmera tá aí, por causa que o Ed não queria que a gente só ficasse fazendo bagunça e tudo mais. Mas, e a gente entrou pra descansar. E a cor, na verdade, cor, como é? Do... Então... Ah, a gente já era. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.